No Rio Grande do Sul, o Judiciário e os demais poderes estão se organizando para ajudar na reconstrução do Estado. O Tribunal de Justiça integra o Conselho que define as ações de enfrentamento à tragédia provocada pelas chuvas, como mostra o repórter Matheus Beck. A concordância de que o Estado vive em um momento de emergência e que isso exige medidas excepcionais de todos é unânime. Quase 80% dos municípios gaúchos foram atingidos pelos efeitos das cheias. Três vezes mais do que em setembro do ano passado, no Vale do Taquari. Milhares de pessoas foram desalojadas e mais de um milhão e meio de moradores ficaram sem água ou luz. Como a previsão é que isso ainda demora a mudar, Justiça, Executivo, Legislativo e demais instituições autônomas buscam compor uma unidade para que as amarras burocráticas sejam destravadas. Isso é que está sendo conversado institucionalmente, evidentemente, num caráter muito cordial e de respeito às independências institucionais. Mas o Estado vive hoje um estado de guerra. Nós estamos hoje na fase 1 de salvamento de vida. Nós estamos na fase 1 de tirar as pessoas onde será bombardeado. Ou onde está sendo bombardeado. Vem a fase 2, vem a fase 2 de atendimento médico de todo esse pessoal psicológico e psiquiátrico. Vem a fase 3 de reconstrução. Tudo isso precisa de uma conjugação de esforços e produção de sinergia, porque senão o Estado não consegue fazer isso. O Estado já tem os seus déficits naturais. Desde o começo do desastre, o presidente Alberto Delgado Neto participa do alinhamento de atuação do poder público no atendimento às vítimas e sobreviventes. No início da semana, ele esteve no Palácio Piratini para ouvir as demandas do governador Eduardo Leite e dos demais chefes de poder. Já combinamos ali da criação de um grupo diário de alinhamento, onde todas as forças dos poderes de Estado e suas agências autônomas se concentrem num único sentido e produzem uma sinergia de atuação e atendimento. Um dos temas é a recuperação e desbloqueio de estradas. O item é prioritário tanto para o salvamento e atendimento às vítimas como ao restabelecimento da normalidade nas cidades atingidas pela falta de recursos essenciais. Prioridades para os ramais, os eixos mais importantes na recuperação de rodovias. É 386, 290, 216, 287, que são os principais ramais que transportam a economia e tudo aquilo que o Estado produz e leva para o interior também. Outra questão é acelerar a chegada de recursos aos municípios que já iniciaram a recuperação. A Assembleia espera que possa ser analisado separadamente esse orçamento de guerra que está sendo feito para que momentaneamente possa se enfrentar essa situação. Para o desembargador Alberto Delgado Neto, a saída passa por um alinhamento entre as esferas federal, estadual e municipais. E é evidente que temos que construir junto ao governo federal suspensões de pagamento de dívida, de prestações de dívida, de reajuste de dívida, vinda de recursos extraordinários. É para isso que o Estado existe, para atender as pessoas. E é por isso que nós estamos aqui.